Eu pei do 1 ao 2.550 sem Game Pass ou Robux no Blox Trunks Pra isso eu tive que passar por vários desafios, só que dessa vez né, muito mais Hardcore Então já se inscreve e deixa muito like pra mais vídeos assim Nessa série a gente vai ter que pegar tudo, literalmente tudo mano, eu só não prometo aí pegar Ai, braba né, a True Tripoyoro também né, porque meu amigo, eu acho que só dois velho E mano, dá pra contar nos dedos o tanto de player que tem velho, com essa True Tripoyoro E eu acho que eu vou virar galera, usuário de frutinha Porque mano, não dá galera, a fruta é muito boa pra farmar E fora que tem a Big Mom né velho, tem a fruta da Big Mom que também é boa Mas meu amigo, eu já tô pensando uma fruta de 3 milhões velho Eu tô aqui começando a farmar no jogo e já tô pensando a fruta da Big Mom Tô zoando galera, a nossa meta mesmo é a Buda velho Porque a Buda é a fruta lendária aqui pra gente começar a upar no Blox Fruits Mas então vamos começar aqui né, primeiramente nos Minions pra ir pra próxima ilha Bora colocar já um códigozinho né, pra gente dar um boost mano nessa upação Porque pelo amor de Deus velho Eu já tô num soco, eu não quero apanhar Mas é não galera E deixa eu ver aqui as frutas que tão na loja ó, já tem uma aquilo, beleza Ah meu amigo, ó, tem uma Mera hein A Mera já é interessante aqui velho ó Inclusive a Barrier também é boa pra farmar aqui A gente pode criar uma barreira velho Só a gente dá dano enquanto os NPC não conseguem encostar na gente Já vou spawnar aqui o barco né, porque dá pra ir pra próxima ilha Meu Deus, olha o barquinho que a gente tá Rapaz, vamos chegar lá na jungle E uma coisa que eu tenho que ficar de olho agora é na loja do Blox Fruits Mas isso só quando eu pegar um milhão e duzentos né galera Pra gente conseguir a nossa Buda mano A melhor fruta do Blox Fruits Num disparado, não tem jeito Eu já até tirei esse Everveep aqui meu amigo Vambora, vamos farmar e é tudo Aqui é só derrotar os mamaquinhos E eu ainda quero girar uma fruta galera Nesse vídeo mesmo velho Vai realmente mano, eu quero a fruta velho Porque já vai bufar bastante né Só não pode vir uma quilo ali no random fruit Tomara que venha uma muito boa E já dá pra enfrentar aqui o rei mamaco hein Será que vai ter? Por favor mano, tem aí ninguém farmou no rei mamaco Beleza, tem velho Então vamos chegar lá Dá até pra nadar na água velho Tô até com agonia aqui Rapaz mano, minhas contas não podem nem andar na água velho direito Eu hoje mano, tem de foi a nada Mas tá bom, vamos ter que solar agora o rei mamaco aqui Tem que tomar cuidado com essa habilidade mano E o bom é que por enquanto a gente solta força e defesa né Então nossos estados estão tudo equilibradinho O negócio tá feio aqui Eu já tô indo a mimir Tá, lança agora esse ataque Desvia, boa Ah não mano, ele me pegou Não, 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 não Sai, 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 sai Caraca velho Aí voltamos pro segundo round hein Cadê de tacar o Zezão? Cabou velho Agora eu farmei mano Olha o tanto de nível que o rei mamaco dá E ele é o boss que spawna mais rápido galera É a cada 5 minutos né Então vamos farmando aqui Porque eu preciso pegar level 35 ó Ali já spawnou mais um gorila Meu amigo, mas antes disso né Eu tenho que levantar esses gorilas velho É tudo gorila né mano O rei mamaco é gorila, meu Deus Aí esse é o nosso último gorila que tem que enfrentar Ai meu Deus Ah não, mas eu não posso morrer de novo não Eu vou ativar a habilidade 500 anos de blocos frutos, não pode Aqui velho, agora meu amigo Toma cuidado boa Como eu falei, eu não vou morrer pra esse rei mamaco não Calma aí, boa Já lancei aqui Sai um hit boa Mais um Acabamos com ele Que eu vou é farmar agora na ilha do bug Imagina a gente andando por aqui achar uma fruta no chão mano Eu queria hein Dessa vez dá pra spawnar até um barcozinho melhor Mais rápido Porque né A gente já tem dinheiro Tô ficando rico Aí, já vou pegar então aqui a missão Beleza galera Agora é só a gente ir derrotando aqui Cane da espada Mano, o problema é que a gente tem vida né Literalmente Em vez de começar com uma fruta que a gente já é low game Tudo mais Não meu amigo Aqui a gente apanha também E ganha uma habilidade já mano Abala o sísmico Que isso Eu sei que tem aqui também o maço mano Que é bem forte inclusive Eu acho que eu vou pegar ele Tem algumas espadas aqui Que tem algumas habilidades novas especiais né Desde a última atualização aí Que teve todo o rework do blocstruos e tudo mais Aí é só falar com aqui com o cara Mano, massa de fé Por favor, eu posso comprar né Mano, é 25k o negócio Eu tô é pobre Mas tem um baúzão aqui diamante Vamos ver quanto que vai dar 2 mil Nossa mano Vai ter 2 mil Mais 2 piratas E o meu dinheiro já não é mais o mesmo Eu acabei de perceber isso velho Mas o bom é que a gente já ganha aqui ó 3 milzão Tá Temos que pegar level 50 hein Tomara que a gente tenha dinheiro Pra coletar uma fruta Que desse jeito o negócio tá feio Só mais 10 levels E cara A gente vai girar uma fruta Pelo amor de Deus Já morre logo Eu tô enfrentando uns brutos galera Uns bichinho tão forte Mas o que importa Que agora a gente tá ganhando dinheiro hein 24 mil Já já a gente gira uma fruta Eu quero minha fruta A gente vai precisar de sorte velho Povou uma logiazinha Se vir uma logia já tá bom né galera Pode ser vir até uma smoke Inclusive é muito forte velho A smoke aqui pra farmar O problema mesmo é se vir uma love Uma barrier aí Uma barrier até vai Mas se vir aí principalmente aí Uma revive Meu amigo Eu choro Mas pai que meu Deus São todas as frutas aí velho Eu morri de novo Mas não para Só falta mais um pouco velho Pior que a gente não vai pegar level 50 E eliminando esse velho E vai faltar ainda mais um pouco Level 48 Meu Deus Ai meu amigo Tá no negócio É hardcore E tá Cê é louco Eu não lembrava de ser tão hard assim Boa Mais dois NPCs A gente já termina Aí eu vou ter a frutinha velho Uma frutinha Não Vem uma logia Já tô pensando no gacha Eu quero uma logia Principalmente pra gente farmar galera Meu Deus Por enquanto é isso né Eu ia pegar até esse massa aqui Só que aí não ia sobrar dinheiro né galera Como que a gente vai jogar ali esse dinheiro Aí acabou Tá bom Mais dois hits E pronto galera Level 50 Vamos pegar lá o barcão meu amigo Vou até economizar no barco né Nunca se saiba Vou pegar esse barquinho aqui né Eu não sei quanto é que custa Então vamos lá velho Com esse barquinho mesmo ó Vou colocar aqui mais ponto em defesa né Mano Problema esses status aqui Eu vou ter que provavelmente resetar usando um código ó Se vir uma fruta boa né Se vir uma fruta ruim Ainda continua em estilo de luta Acabamos de chegar agora sim Olha a velocidade desse barco Vamos falar com o NPC Vamos galera Nossa Já veio aquela light Já veio aquela mera Já veio tudo velho Vamos mais Mano se vir mais Se vir uma light Vai ser perfeito Tá Vamos girar galera 3, 2, 1 Mano Vai custar 32 mil Ó velho Ainda bem que eu não comprei um barco Custa 1k Então vamos lá 3, 2, 1 Girei Ai meu Deus Ai meu Deus Mano Foi uma revive Eu não sei se é sorte ou azar galera Porque a revive é tipo mais cara que a ice E mais cara que a mera Eu acho que é até mais cara do que a light Mano É Adeus fruta Cadê eu? Vou até jogar Porque a gente vai ganhar um título Mano Tchau fruta Eu não vou usar galera A revive Revive não é uma opção mano De todas que eu já farmei na série Não é nunca Então vamos lá Joguei Cadê minha fruta velho? Cadê minha fruta? Oxe Cadê o título? Ih alá Não ganhei mano Será que é só no segundo Cia? A gente ganha o título galera Quando jogar fruta no mar De The Kraken Então é muito da hora É mas a gente não ganha nada Não é uma fruta boa E também ganhamos o título Que isso? Então aqui a gente já conseguiu galera O básico né velho Level 50 Pra gente tirar fruta O combatezinho Inclusive naquela ilha né Tem ali o Black Lag E também o Masso Que a gente pode testar no futuro hein Como é que vai ser? Comenta aí galera Se vocês querem mais dessa série velho Que a gente vai upando do zero mesmo E rapaz É muito divertido mano Vamos voltar aqui Eu quero pegar tudo velho Eu quero pegar a raça V4 Imagina Em busca da raça V4 velho Eu também Mano Isso vai ser muito top Então comenta aí galera Porque sinceramente Vem só vamos por farmas Que eu tô ansioso Então a gente vai precisar Agora galera De dinheiro Porque basicamente A gente tem duas missões E o nosso primeiro objetivo galera É conseguir O hack do armamento E pra isso Eu vou precisar De 25 mil de dinheiro Então vamos começar aqui A farmar nos Brutal Montes E literalmente Depois a gente vai conseguir A famosa missão Do Capão Bug E os bichos Ficou muito forte galera Com esse maço Na moral Eu acho que eles são Um dos únicos NPCs Que tão com as armas Tipo assim Remasterizadas galera E muito boss aí Que tá sem a habilidade Novas das frutas Sabe E só mais um pouco Eu já derroto ele Boa lança aqui agora Os dois golpes E conseguimos já Untar um pouquinho Nossa Faltou um level Pra enfrentar o Bug E tem um cara ali Já enfrentando o Bug Tomara que dê tempo velho Eu só preciso derrotar Esses NPCs O problema é que Eles são chatos demais mano A gente não tá com uma fruta Loguia E fica tomando muito dano Olha isso Já tô com 100 de vida aqui Mais da metade Eles só me devotam mesmo Agora vamos colocar Mais ponta aqui em vida Vamos enfrentar ali o Bug E já aproveitar Que o maninho Tá enfrentando velho O Bodefarma e server público Aí ó Já chama velho Chama a tropa Já acaba aqui ó Fazendo vários amigos Vamos lá mano Ele tá de magma já Tá O cara tá insano Eu aqui ó Só no soquinho Aí boa Nossa Ele lançou a habilidade Vamos lá mano Calma aí Que mais um golpe Nossa o cara me acertou Pô sai de mim Por favor né A moral O cara já quer E um amigo Aqui ó mano A gente Nossa velho Caraca O Pamu muito Boa Level 60 A gente conseguiu aqui Já o suficiente Pra ir pra próxima ilha E também Tamo com 16 mil Aí sim Opa Não é desse cara aqui não É no outro Aí galera Bora lá então Chegamos na ilha Já deixa eu pegar aqui A missãozinha E vamos enfrentar aqui mano Os bandidos do deserto No soco Uma coisa que eu não sei É se a shop tá na loja hein Porque a gente podia comprar Uma lufruta Em vez de girar né Já que pelo menos A shop galera É loguia Digamos assim Contra os espadachim Então a gente ficaria Meio que mortal Contra eles Mas pra isso Eu preciso ver o preço né galera Afinal Aqui no início do jogo A gente fica escasso de dinheiro E eu vou olhar a loja galera Eu quero a shop aí Pelo menos Pra ficar bem de boa Já tô usando o teleporte Pra chegar lá mais rápido Boa Agora Vamos falar aqui Com esse NPC Por favor Shopzeira Ô Nunca pedi nada velho Ah Tá fora de estoque mano Só porque a gente aqui Literalmente quer ela Porque quando não quer né Rapaz Sempre aparece Como é que pode E com 25 mil aqui A gente já pode comprar O haki do armamento Vamos lá buscar ele E galera Começar a nossa jornada Em busca aí Das akuma nomis Loguias Cara Porque eu preciso Urgentemente Pra farmar Aqui Chegamos Vamos lá falar com o Ray Leite Pra passar o haki do armamento Eita cara Agora sim A gente já vai ter aqui Um negócio bom Mano Vamos comprar a aura Beleza Agora a gente já tem um haki do armamento Que vai dar um pouquinho mais de dano né E eu vou precisar voltar pro deserto Porque agora a gente vai começar A farmar só pra fruta galera Porque a gente precisa muito mano Na moral E completamos um dos objetivos Que era conseguir o haki do armamento Agora a gente precisa É girar umas vezes né galera Eu vou tentar girar duas vezes Pra conseguir aí Uma fruta boa Tomara que venha hein Porque é muito difícil De juntar dinheiro Só pra gente girar aqui Vamos ver quanto é que tá custando 35 mil mais ou menos Então vamos buscar lá galera Farmar todo esse dinheiro E se acabar essa missão Provavelmente a gente já vai conseguir girar hein galera Ai meu Deus Ele para de fazer o Yamimir velho Eu tô com 100 de vida galera O pior que eu tô bando certinho Mas mesmo assim Eu tô tendo que jogar Igual lutando contra a boss Fih Só atacando e desviando Olha isso mano Eu ataco esse Dá um dashzinho pro lado Igual posso galera Ai meu amigo Mas tá bom Agora eu já consigo 43 mil Tá perfeito Pra gente girar A nossa fruta Aí Cheguei na selva Vamos lá galera Por favor mano Manda a fruta brava Cara Nossa velho Por favor Por favor Por favor Manda Cliquei Cliquei O que que veio Não jogo Agora eu vou ter que esperar Duas horas Pra girar de novo Velho Não tô acreditando E não tem problema né galera A gente girou lá Meu Deus mano Na realidade Tem problema Sim cara Nosso dinheiro só tá indo E tamo pegando fruta ruim Meu Deus E uma revive Agora veio uma spike Meu amigo Eu quero girar da próxima vez Mas eu não quero ganhar Uma fruta ruim Não mano Já basta aí Duas frutas velho Uma logiazinha Uma smoke Oblox Nunca te pedi nada Que o que que aconteceu Nesse server velho Que o albirante Que tava preso Lá dentro da porta Foi parar aqui em cima E eu já tô farmando aqui mano Eu tô com 54 mil Só tenho agora que esperar O tempo suficiente Pra girar uma fruta E meu Deus Tô numa batalha insana Aqui contra os minions Já começou aqui Velho Nossa Na moral mano Olha esse farm Que a gente tá fazendo Deixa eu ativar o haki Eu sempre esqueço Porque a gente farma tanto Mais tanto mano Que que entrava em chat Tipo assim Não faz diferença Tá ligado Mas faz mano Já vamos aqui Colocar mais vida né Porque eu vou ter que enfrentar Os mini yeti Os bonecos de neve E passou as 3 horas galera Agora é a hora Meu amigo Porque eu quero pegar Velho A fruta braba Mano Eu tô com 67 mil Ai ai Nem sei quanto que custa Aqui pra comprar a fruta Mas tudo bem né Vamos ali pro meio E já deixa eu colocar Mais ponto em vida Velho Eu vou ter que usar Um código em casa Eu pego uma fruta boa Mano Na moral Se eu não pegar Uma fruta boa Eu choro Já girei 3 vezes Velho Não 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 3 vezes Cara Como é que pode Então vamos lá Velho Agora Bloxtruts Bloxtruts Tá na hora de mandar Aquela leoparde né Mano Imagina ganhar Uma leoparde Eu nunca peguei Essa fruta E a blizzard girando Mano Então é o sonho De consumo né Mas vamos lá Deixa eu já pular aqui NPCzinho Tá na hora A sua chance É agora Pra eu falar bem Vamos lá galera Girar 3 2 1 E mano Uma rubber Beleza Vamos comer mano Caraca Logo a fruta do Luffy Mano Boa mano Boa demais O pior é que ela tá boa Galera agora Por causa do click E meu Deus A gente teve até que sorte Porque né Rapaz É a fruta do Luffy E fora que teve aí A atualização Então vamos agora Um código Pra resetar os status E mudar isso daqui A força né Total Vamos ter que trocar Algumas coisas Então eu separei assim galera Cinquentinha em cada né Eu acho que eu vou colocar Mais um pouquinho Estamina Porque a gente precisa Dos dash E bora farmar já Um pouco essa fruta Pra masterizar um pouquinho Eu acho que até o Zezão A gente consegue E rapaz Deixa eu ativar aqui Um código de XP Porque essa fruta Vai ser boa Pra enfrentar boss Galera Dá pra atingir Muito de longe E principalmente Tem uma estratégiazinha Que é usando uma extensão Do Roblox A gente consegue Fazer boss hunt Aí agora É só dar uma farmadinha né Igual eu falei mano Agora vai ficar top Que a gente só fica No cliquezinho E acertando de longe E agora o negócio Ficou bom hein Olha isso Rapaz Que olha a fruta Que a gente ganhou hein Teve muita sorte Depois do que Tudo que veio Você é louco Essa fruta aqui É a melhor Já conseguimos aqui o Z Nossa mano Pior que a gente Tá sem 2XXP hein Pra upar essa fruta Não vai ser tão fácil Nem porque a gente ganhava Tipo o V galera Lá pelo level 500 Mano Tomara que não seja Tão difícil assim Da gente masterizar Sabe Boa Derrotamos aqui Os últimos que faltava Vamos enfrentar o boss hein O Yetzão ali É um desafio Já deixa eu lançar aqui o golpe Boa O bom é que a gente derrota ele Tranquilo galera Que nem eu falei Por causa desses golpes aqui Muito de longe Mais um golpezinho Boa E o Zezão Pra acabar com ele E meu amigo Eu acho que aqui A gente já upou bastante Galera Conseguimos uma fruta E também do Haki Do armamento Que literalmente Eram nossos Todos objetivos Giramos duas frutas E o Haki E agora pegamos Uma fruta boa Meu amigo Bora upar essa fruta Aqui galera Que o negócio Tá tenso A gente só tem o Zezão Mas o bom É que agora A gente vai começar O nosso boss hunt Galera Que é um desafio Insano E agora Tá fácil Pra solar o boss Só fica clicando De longe Mano E esse já é O nosso último boss Galera Por enquanto Eu tô já Tacando tudo Em força Já que o boss Encoça da gente Taca tudo em força Olha isso Não vai precisar Dente e vida Eu tô fazendo Boss hunt Galera Aqui é ficar Reentrando Em vários servers Até achar Um boss E é por isso Que a gente vai Upar rapidão Aí eu já aproveitei Taquei um codiguinho Aqui Pra aproveitar Que a gente Tá fazendo isso Já dá pra enfrentar Aqui o boss De Marineford Galera Vamos lá Tem até um carinha Aqui pra ajudar Nós Você é louco Vambora Então É um noobizinho Aqui ó De bacon Mano Não O cara Matou Caraca Eu achar O cara Ia farmar O cara Voltou Pra matar Que que é isso Ah não Ah não Não vai Não vou deixar A nossa fruta Aqui tem Roda Roda Eu vou criar E o louco Mano Não dá mais Não dá mais Vou ter que Eu vou amimir Mano Olha essa fruta É a estratégia É tacar tudo Em força Galera Ó O bicho Não acerta A gente E a gente Spama ataque E eu liberei Até o X Aqui Enquanto eu farmava Meu amigo Agora a gente Tá ficando forte Eu quero o C Que é a habilidade Mais forte Dessa fruta E a gente precisa Do level 300 Galera Porque eu quero Já pegar ali A Saber E eu acho Que até lá Eu libero o C O problema É esse V Mano O V é a melhor Habilidade Porque a gente Fica tunado E tem uma coisa Galera Que tá na loja Que é a Light Cara Tanto é que já tem Um cara aqui Mano Não me mato Por favor Eu sou só Um humilde Lufizinho Aqui espalhado Pelo mapa Velho E o pior É que a Light Custa galera 750 mil Então a gente Tem que farmar Muito E bom Eu só sei Que esse boss Aqui dá 15 mil Ou seja Pra eu conseguir Mais ou menos Mais 300 mil Eu preciso derrotar Ele mais 20 Vezes Cara Mas o bom É que depois É a prisão E literalmente Lá os bosses Dão mais dinheiro É mas Eu já desisti De pegar essa Light Galera Porque nem tem como Porque eu tô olhando Aqui o Discord Deles E simplesmente Tá na Mirage Island Mano Pegar a Mirage Island É impossível No primeiro Cia né Então vamos continuar Farmando aqui Porque eu quero É level Rapaz Eu quero chegar Até o level 300 E finalmente A gente vai trocar Aqui galera De ilha né Ainda bem E o pior Que vai acabar Meu boostzinho De XP Bem na hora E o pior Que eu vou ganhar Um level Que é o que tá faltando Então tá GG Pode acabar Tranquilo E eu queria Uma Luguiazinha Eu quero uma Light Uma Ice Galera De verdade Por ela ter espadinha Que é muito boa Pra farmar Então agora A gente vai lá Pra prisão Deixa eu pegar Um barcozão Aqui insano E já deixa Aquele like Galera Você tá curtindo A série E comenta aí Vlogs Vocês querem mais Mano E já taquei Mais ponto Em fruta Aqui né Pra ficar Como blindão Acabamos De chegar Na ilha E vamos Enfrentar Aqui os Cara Rapaz Eu quero Muito fazer O puzzle Do Shanks Galera Então é por isso Que eu já tô Usando o código Pra upar O mais rápido Possível E chegar lá E conseguir A Saber E o bom Daqui É que é um Dos melhores Lugares Pra farmar Galera Literalmente São três bosses Velho É muita coisa Mas nossa Nossos estados Aqui Eu não sei o que tá acontecendo Eu acho que é a fruta Ai ai Saudades de uma light Por favor Aparece na loja Pior que eu já posso Comprar uma ice Agora a light Eu não posso Vai faltar 50 mil Se aparecer Eu tô pensando Em provavelmente Pegar uma light Ou uma ice Em galera Em vez de comprar O hack Da observação Porque vai ser Uma fruta boa Que já vai ajudar Pro farm Sabe E fora que é bem Pouca a maestria Dela Se eu não me engano Eu acho que Level 125 Você já libera O V Então é bem baixinho E é muito OP E esse boss aqui Velho Já vem pro fight E nossa Falta só mais um pouquinho Pro cesão Aí assim A gente vai ter dano Com ser a habilidade Mais forte Que é o Gatling Gun É muito top Esse ataque Mais uns golpezinhos Mano É brava Que ele tá Tancando É tudo É por isso que eu preciso De mais força E mano Vamos enfrentar O do Flamingo Cara Meu Deus Vem pro PV Eu tô no server público Tá todo lagado Porque eu tô entrando Tipo num server Que tão há 500 anos Ligado Olha isso mano O que que aconteceu O bicho telepaticamente Me derrotou Velho Poderamente Mas vem de novo Que eu vou te amassar Pode ficar tranquilo Aqui ó Olha isso velho O meu dano tá caindo depois Como assim Pelo menos é só ficar clicando Né galera Tomar cuidado Com os puxão Que ele dá Aí desvia desse ataque Boa Mais alguns golpes E vão tomar Boa Resolvemos aqui Agora só preciso Voltar ele Um pouquinho mais Até a gente chegar Level 300 E agora que eu lembrei Eu dropei aqui O casaco Mano Daquele almirante Que no caso agora Virou do barba branca E meu amigo Drip demais Mas só isso daqui Já vai ajudar Mano Porque dá Estaminazinha Né O problema É que literalmente A gente tá dando dano Eu quero minha light Eu quero minha light Eu quero uma light O problema Que já já A gente vai ficar Sem dinheiro Né Porque eu vou comprar O hack da observação E depois dessa missão A gente vai começar O puzzle do Shanks Galera Bora aqui Acabar com ele Eu não liberei meu C Eu vou chorar aqui Véi Cadê o Czão Ó Rapaz Eu preciso de 125 De maestria Mas tá bom Né A gente já pode aqui Teleportar pra casa E tem uma coisa Que eu tenho que comprar É simplesmente O guepo E o teleporte Eu tô sem Ó Não consigo pular Mais de duas vezes Boa Chegamos aqui então Bora subir né E mano Muito lindinha Essa fruta aqui Da rubber Depois da remasterização Mas tá bom Bora aqui Comprar o passo Instantâneo Velho E agora O airjump Velho Rapaz Tamo com tudo agora É só a gente Fazer o puzzlezinho Aí já Deixa eu começar Ativando aqui Os botões Principalmente daqui Tem um nessa árvore Aí pronto Mais um Ah já botão Rapaz Cadê que eu tenho que Agora ir do outro lado Tem uma spring no chão Rapaz Pegamos uma fruta Deixa eu guardar aqui Na mochila Velho Aí é bom Pegamos logo Uma springzona Muito forte Mano Não dá E com todos os botões Aqui pressionados É só a gente pegar A tochazinha Beleza Que pega Agora A gente vai ter que ir lá Pro deserto Vou até usar o teleporte Aqui Que vai ficar mais fácil Da gente pegar um barco Aqui É só entrar Na casinha Tacar fogo Velho E espera Aí pegamos Aqui agora O copo E chegamos Na ilha de gelo Vamos pegar Aqui a água Que fica na caverna E entregar Pro mano Ali Velho Lá em cima Aí consegui Uma aguinha Essa gotinha Aqui Que já enche O copo Meu amigo Mas Tá servindo Aqui Tá matando A sede Do cara Então bora Pronto Vamos agora Já casinha De novo Velho Nossa mano Esse homenzinho É muito bom Chegamos bem Aqui na parte certa Agora né É só falar Com o homem rico E meu parceiro Agora a gente Tá preparado Vamos lá Buscar um mafioso Boa Chegamos aqui Vem pro fight Você vai ficar Careca Vai tá tranquilo Porque ele é muito fraquinho Mano Na moral E é só Estratégiazinha Do reset Galera O corta caminho Supremo Pra enfrentar o Shanks Vai ser muito fácil A gente só dá Hit de longe Então vai ser muito fácil De derrotar o Shanks Sabe E vamos ativar A passagem secreta Pronto Coloquei aqui Vamos enfrentar o Shanks Chama ele Esse F aqui É a habilidade Que dá mais dano Tá Agora eu só preciso Desviar Porque eu tenho 350 De vida Então é bem pouquinho Mesmo Tá Eu usei aqui Dois ataques Ele já já vai lançar O cortezão Boa É mais ou menos dois Galera Dois ataques aqui De cliquezinho E ele solta a habilidade Nossa Nossa Eu não sei como Que eu não tomei Hit kill Tá Pelo que parece Ali tem tipo Uma barreira Que impede Os nossos ataques Então vem Shanks Vem 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 Aqui ó Vamos lutar Aqui dentro mesmo Já deixa eu lançar Esse ataquezão Que dá muito dano O Z agora Tá Eu tenho que me desviar Boa Mais um hitzinho O Xão aqui ó Esse também dá muito dano E o F O F Vem cá Shanks Vem cá Que esse aqui é o último golpe Meu Deus Vai 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 Conseguimos mano A saberzona E derrotar ele E o cara roubou meu barco Mano Ou não Ou não Eu acho que ele roubou meu barco Ah não Meu barco tá ali Beleza Mas o da hora É que agora a gente tem Aqui a espada Mais forte Do Blox Dá muito dano Isso daqui E vamos lá Pra ilha do céu Onde fica o hack Da observação E pra subir isso daqui Tudo tá difícil Na moralzinha Saudades De uma fruta Que voava Agora a gente Ficou sem estaminho Ufa velho O teleporte Salvou aqui Ufa Cheguei na primeira parte Ainda tem mais coisa Pra gente subir E chegou um maior desafio Será que o meu F alcança ali Não Vocês já viram Ah mas alcança de outro jeito O problema é aquelas nuvens Que não dá pra enxergar muito Mas vamos tentar aqui usar O teleporte Igual eu sempre faço Quando chega aqui Boa Eu acho que o Xão É que destrói já Isso Vamos lá Subir nos op Então é só comprar Falar aqui com ele E GG galera Hack da observação Meu amigo Agora A gente tá mais preparado Pra enfrentar os bosses E minions Fora né Que a gente conseguiu Aqui a Saber Mano Uma das espadas Mais fortes Do Blox Trots E no próximo episódio Vamos em busca De uma fruta boa Galera Uma logia aí Insana Das que eu falei Ou até mesmo Da fruta Buda Eu não tô acreditando Galera A melhor logia Tá na loja E é simplesmente A Light Cara Eu tenho que conseguir Agora 650 mil Em mais ou menos Uma hora e meia Ou uma hora e 35 Então bora Já correr Velho Pra nossa ilha Que é a prisão E vamos fazer Boss Hunt Mano Não importa a missão Porque eles dão Tudo o mesmo dinheiro E meu Deus A gente tem Uma hora Galera Então já deixa Aquele like Se inscreve Se já curte Essa série Vamos correr lá Aí Acabei de chegar E lembra No último vídeo Que a gente conseguiu Hack da observação Então tamo preparado Pra enfrentar Aqui o pessoal Né Já deixa eu pegar Aqui a segundinha Deixa eu ver Inclusive Se é realmente Esse daqui Dá 10 mil Esse daqui Fala que dá 10 mil Nossa Dá 6 mil É realmente Eu não sei Se vai valer Tanto a pena E eu já vou Completar a primeira Missãozinha São várias Galera Mas o banho É que a gente tem Uma horazinha Eu acho que a gente Consegue Porque a missão Aqui pelo menos É muito rápida De conseguir Ih mano Tem o cara de Light Aqui perto Velho Não vai roubar Mil Farmas Boa mano Conseguimos mais um Já temos 50 mil E aqui já tem O do Flamingo Será que vai dar Tempo da gente Conseguir também O Cezão Galera Que é a habilidade Mais forte Mas eu acho Difícil galera Afinal a gente Tá aqui Sem o dobro de XP Mais boa Derrotamos mais um Mano Eu peguei a missão Errada Eu não tô Acreditando nisso E a gente já conseguiu Aqui galera Quase 200 mil Falta 1 hora E 10 minutos Ou seja A gente tá aqui No Speed Room Mode velho Não tem como galera É tacando aqui Esse boss Eu já junto aqui Também com o chefe Warden Fazendo boss hunt Aí no total A gente já derrota 2 ao mesmo tempo Galera E tem que correr né A gente só tem Uma horinha ali na loja É tensa Aí mais um pouquinho Na moral Não me mata não Eu tô tomando muito dano Quem mandou não Pra vida Agora que a gente derrotou Aquele galera Vou pegar aqui a missãozinha Não 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 Sai de mim Quase que me derrotou Galera Ai Sai de perto Porque eu não quero E a mimir Não mano Eu preciso farmar Meu 650 mil Caraca Ainda falta 434 mil Mais ou menos E galera Vai ter dinheiro De sobra Aqui farmando Eu percebi É isso Que literalmente A gente já tá com 300 mil Cara Tá muito rápido Aqui De farmar dinheiro Velho Cada boss A gente ganha Quase 15 milzão E ó Não posso esquecer De destacar E matar dois Ao mesmo tempo O maior problema Aqui é o lag Dos servidores Galera Eu tô apertando As teclas Tá saindo 5 segundos Depois Que que é isso Ai eu já vou lançar Aqui esse zezão Boa Olha isso O boss Nem se mexe direito Galera Pra me lançar O ataque Boa Pegamos aqui Já Agora eu tenho que pegar A missãozinha Diretor Ai meu amigo Ah mano Não deu pra pegar Direito aqui a missão Mas a vingança Volta aqui Ó pronto O Fzão Beleza Farmamos Galera 300 mil E tá faltando pouco E eu liberei a habilidade Aqui do Czão Hein galera Haja dano Problema maior É que simplesmente A gente não vai ter o V Mano O V é quase impossível Da gente pegar nesse Sia Porque é 225 De maestria Tipo assim É muito hard Mas muito hard mesmo Falta meia hora Pra acabar galera Mas falta só 60 mil Ou seja Falta pouquinho cara Vamos acabar com esse Diretor-Chefe Inclusive eu vou ficar aqui Até mais o level 350 Né Porque nesse level A gente já libera A ilha do Akaino Ah rapaz Cadê aqui esse boss A gente já deslouça os ataques A gente sai voando Mais alguns hits Caraca velho Falta muito pouco Level 350 Tá Aqui eu só vou precisar De 34 mil Mais ou menos Pega missãozinha Esse boss cara Ele fica no NPC Mas tá bom Já vou jogar ele lá pra longe Vai lá Tchau E finalmente galera É o nosso último boss E literalmente Vamos comprar light Cara Não vejo a hora Nossa Já tô Não, não, não Eu tô com muita Pocada vida Rapaz Como é que eu morro Eu tô atacando Um bicho Um bicho ainda Dá um hit Beleza Mas aqui Conseguimos 662 mil Ai Uma lightzinha Cara Vamos pegar então A melhor logia Do Blox Roots Beleza Chegamos aqui E já tem uma lojinha Falava do KNVC Caraca Galera Pegamos Meu amigo Pegamos Faltando meia hora Cadê a light Aqui Também tem uma magma Mas o que a gente quer É a light Que é bem melhor Pra farm Então vamos lá E pegamos Galera A melhor logia Do Blox Roots Agora é só a gente Começar a farmar Porque simplesmente Tamo muito apelão Nossa Agora ficou mil vezes mais fácil Eu só quero farmar Véi Cadê Ó Já ganhei Muxes Cara Eu tô indignado Com isso Velho O outro Precisava farmar Até 220 De maestrinhas Daqui Eu só preciso Até 110 Cara Ai meu amigo Farmamos Agora a gente Tem que juntar Pra fruta perfeita Literalmente A Buda Né galera Por enquanto Eu vou farmar Nesses soldadinhos Que não spawnou Ali o Akaino Que já já Depois Eu farmo nele E o brabo Spawnou aqui Hein cara Deixa eu já né Ajeitar aqui Caraca velho O problema é que a gente Tá sem o V E ele estunda o boss E dá pra gente dar hit Cara Mas tem que desviar agora Dos ataques de magma dele Boa Mais um relaxo Que aqui agora É o modo Kizaru Ah véi Um pouco desse jeito Pelo menos a gente O porra aqui da observação Né E aqui falta pouco Hein Se é louco Galera Mil amigo Eu já fui de base De novo mano Como é que pode Mas aqui já vai Boa Agora o X Terminamos Nossa eu quero esse Vzão Galera O V dá pra stunar O boss E ao mesmo tempo Dar o clique E eu vou ganhar o Czão Aqui hein Eu só quero ver Esse V Que não vai chegar Tão cedo Ai rapaz Já tô indo a mimir Pela quinta Gésima vez Mas tá tranquilo Tá tranquilo Que agora a gente Sola ele Véi Aí boa Derrotamos mais uma vez E mano Já estamos Leva 370 hein E agora não vai ser tão simples Evoluir né Afinal a gente vai precisar pegar agora O level 700 Pra começar as novas aventuras No segundo Cia E também Eu preciso juntar 1 milhão E mais ou menos Uns 200 mil Só pra conseguir a Buda E aparecer na loja né Tem que também ter essa sorte E o lagzão aqui do servidor Tá insano cara Olha isso Eu dei um hit Apareceu depois de 2 segundos Que eu acertei ele Caraca Olha isso Estamos batalhando Em câmera lenta Aí boa Já derrotamos Nossa Tô tomando dano depois Vou pular na lava Saí da lava Que isso Vou tomar o dano agora Calma aí Espera mais um pouquinho Cadê Cadê o dano Cadê o dano Vou pular de dor Aí ó Vamos ver se vai Meu Deus Aí ó O lagzão Caraca E rapaz Agora o farm tá insano A gente tem que conseguir aqui Rapidão velho O level 425 Mas meu Deus Tá difícil Eu tô tomando hit de kill no boss Agora eu estou lembrando Por que que eu não coloquei vida Ai A pequena gom gom Novinha A gente só ficava de longe né galera Agora a gente precisa aqui Dar o cliquezinho Que aumenta o dano E se duvidar Deve que tá valendo a pena A gente farmar nos minions Principalmente Por causa que a gente é de logia Né galera E o que que é esse cara O cara tá fazendo aqui Rapaz Eu acho que ele pode ser Pode ser né Que ele esteja farmando aí Pro brabo né mano O super human E tem um cara aqui Meu amigo Ele tá duvidando Das nossas habilidades Agora eu tô de light Rapaz Agora eu sou o terror Da ranqueada Ah Eu vou voltar Pra amassar ele Não aceito Cadê Rapaz Esse x não presta Pra pvp não velho Agora ó Vai ser só umzinho Boa Ganhamos até o chapéu Aqui do zop E agora a gente tá log Ih mano Não tamo nada Logia E agora eu tenho que virar logia Não é possível Cara Já vou testar nesse NPC Mano O que que tá acontecendo Já tô 5 levels a mais Ai é Que o negócio é bom Ai galera Mas a gente conseguiu agora A fruta logia perfeita A gente já fez a maioria Das coisas desse Sia Mas tem uma ainda Que a gente precisa terminar Que é pegar todos os itens Desse Sia Velho Então vai me dar muito trabalho Porque eu vou precisar pegar As armas As espadas Os acessórios E também evoluir As espadas Pra V2 Então vamos começar Com o nosso primeiro objetivo Que são pegar todas as armas Do bloco frutos do Sia 1 Aqui já tem um lugar galera Que é Middle Town Simplesmente tem muito NPC aqui Que vem de arma Então vamos pegar aqui agora O primeirinho É o Pondiller Fala aqui ó Conseguimos já um estilingue Boa Vamos pegar aqui o segundo né Que é o Musket E o terceiro Eu vi Que a gente vai precisar Provavelmente de dinheiro né Então depois a gente vai começar A farmar mais ainda Então começamos aqui agora A pegar as 3 primeiras armas do jogo Ainda falta muito Mas muito mesmo ó O próximo Tá em Marina e Forge galera Então vamos lá Correr velho Porque já já a gente vai ter Todas as armas do Sia 1 Aí ele tá bem escondidinho Vamos comprar tudo então E estilingue refinado 30 mil Meu Deus Aqui beleza Mais um 65 mil E o último né Que é o canhão mano 100 mil Tá bom A gente já ficou quase sem dinheiro Mas pelo menos Já pegamos aqui 7 armas do primeiro Sia E falta só mais um galera Pra gente pegar tudo Que é simplesmente A bazuca do Iceberg Que fica lá em Skypiea Então vamos subir lá Pra conseguir esse item Aí já estamos chegando Fala aqui Beleza Tá agora a gente só vai precisar Derrotar ele algumas vezes E o primeiro Já vai a mimir né Só falta agora Derrotar mais umas 500 vezes E finalmente a gente pegou galera A bazuca Caraca velho Demorou um pouquinho hein Vocês viram que eu derrotei bastante ele Mas agora A gente tem todas as armas Do primeiro Sia Galera Isso já é uma conquista Gigantesca né Mas agora meu irmão A gente vai pra um desafio pior Que é pegar todas as espadas E vocês já podem ver né Que literalmente Eu só tenho Uma Véi Nem eu tô acreditando Então vamos lá Agora a gente tem que pegar Todas as espadas aqui Do primeiro Sia né Então vamos comprar aqui A katana Beleza Vamos pegar agora aqui O cutelo E tem mais coisa Vamos ter que ir agora Pra middle town E a gente já tá com um problema Galera Estamos ficando sem dinheiro Ou seja Vou ter que farmar Mais um pouquinho de dinheiro E agora é que o negócio Fica hardcore galera Porque eu já dei uma bisonhada E eu vou precisar De 2 milhões e 347 mil De dinheiro Galera Que é simplesmente O vevão né O vevão é bom Então já vou lançar aqui Cara Essa daqui é top hein Dá muito dano boss Eu só tenho que sair um pouquinho De perto né Senão vai me me Não O cara Vem do meu Mano maldade Não não O cara podia ir Perrar nossa habilidade Pra não me acertar Vem caraca Mas beleza Vamos terminar aqui Com esse boss Que a gente já vai ganhar Mais dinheiro E mano Já tamo aqui Com 100 mil hein Só falta Só mais 2 milhão e 200 E de tanto farmar Eu liberei a próxima ilha Vamos lá Que eu vou continuar né Ainda falta mais Alguns pouquinhos Ah mano Falta muito velho Eu já tô chorando Acabei de chegar E vamos lá galera Porque eu vou enfrentar O tritão aqui Algumas vezes também né Porque sempre Algumas vezes velho Até chegar ao level 500 Eu acho que a gente vai Upar muito em busca Desses 2 milhões E a gente já farmou Aqui bastante galera Tanto é Tamo literalmente Com 1 milhão Então vamos comprar Várias espadas já Mas meu amigo Esse boss tá muito forte Mas relaxa Que agora Eu derrubo ele Vou acabar É com ele rapaz Vem cá Ó ativei o V ali Agora dá pra gente Clicar nele ó Boa Derrotamos Vamos lá galera Eu nem sei se eu peguei Aqui o tridente dele Consegui tá Já é uma espada Vamos voltar pro início Porque tem muita coisa Pra gente comprar A gente já tem aquelas Duas espadas do início né Que a gente começou Que é o cutelo E a katana E aqui tem esse NPC Que já vende Então vamos comprar Tudo dele Katanas duplas Boa E também agora O maço de ferro Ainda vai ter Por enquanto galera O Shark Sal né Que é a arma lá Do Arlong Só que enquanto isso A gente já vai comprando Outras coisas E esse NPC Fica em Snow né Então vamos comprar aqui ó A katana tripla Beleza Agora vamos pegar aqui Cano véi Rapaz E ainda sobrou Um milhãozinho né Só que esse dinheiro Vai rapidinho galera Porque já tem uma espada Ali em Skype Que custa 400 mil Aí é só falar Com esse cara aqui Ele também vende Abizento galera Eu acho que eu vou pegar Abizento Que é mais cara Essa daqui é 400 milzinha A gente deixa pra depois né Vamos já começar Com as mais caras Então pegamos aqui agora A espada Caraca Vocês tão ouvindo isso mano Nossa gente Bugou muito Blox Roots galera Olha o tanto De arma Aqui do enfeitário Que que é isso galera É um estilo Estilo não sei mais o que mano Não tem nem estilo pra isso Só contando aqui galera Já tem 6 espadas mano Que é o xizinho aqui Que eu tô Já é 2 3 Cucando aqui 4 5 6 Velho Com bisento Velho Que bizarro Mano Eu derrotei um cara aqui E algo aconteceu Com a minha saber Simplesmente evolui Pra V2 Aqui sem querer Velho O cara tá De raquizão mano Olha isso Caraca O cara tá nervoso Mas o bom é que ele evoluiu A saber pelo menos né Que eu matei ele sem querer Enquanto eu farmava Apareceu uma mensagem Que spawnou o Arlong Aproveitando aqui Que spawnou o boss do meio né Vamos conseguir sua espada Por favor Já dropa né Já dropa mano Sorte Sorte Dropa de primeira Ufa Pegamos Cara Rapaz Tá sem ir em pé de drop né Qualquer dropzinho Já é raro Eu já tô com 815 mil galera Falta só mais 1 milhão 850 mil E a gente compra aqui As duas últimas espadas Que faltam né Ou seja 300 milzinho galera Tamo perto né Perto do que a gente já farmou Inclusive eu tô chegando lá Perto do level 700 Porque olha isso cara 574 Mas level aí 125 Já passa pro segundo Sia Finaliza esse logo E agora é o Enershino Inclusive ele dropa Tipo um item de espada né Que é aquela coisa lá Que taca raio Mas não sei mais Não sei mais o que é Bastão no caso né Mas tudo bem Vamos colocar aqui mais ponto em vida Pra gente tankar E chegou um parceiro Aqui no server hein Caraca Vamos pra cima dele O cara tá de leopardo Meu irmão O cara tá de leopardo Eu tô de like Mandei o meu parceiro Sem querer Caraca Deixa eu já mudar um sorry E finalmente a gente vai aqui Conseguir 1 milhão 150 mil Derrotando esse boss Ah O cara largou Tá bom É só alguns hits A gente acaba com isso Vamos falar com ele aqui de novo E conseguir a espada Que custa 400 mil Aí pronto Nossa mano O negócio é gigantão E a última espada que tá faltando É a do Brook Que fica escondida no vulcão Acabamos de chegar E fica bem escondidinho É bem chatinho de achar E se não fossem vocês Eu nunca ia saber Que essa espada existe Porque olha como que tá escondido Meu Deus Como que eles podem fazer uma espada assim Mas tá bom Agora a gente vai ganhar aqui A última espada Que é possível comprar Porque o resto galera A gente vai ter que dropar Então pegamos aqui A última espadinha Temos 12 E falta só mais duas Que é O bastão do Enel E uma espada Que fica na prisão E galera Não vai dar pra pegar esse item Na moral Eu já tô Há 12 horas farmando No Blox Eu não tô aguentando mais Tanto é que A gente já tava level 380 E eu tô 653 Só tentando pegar item Aqui no Blox Só que esse pole do Enel Mano Tá insuportável É 6% de drop Mas é aquilo que eu falei A gente tá sem a Game Pass E tá impossível Então é por isso Que a gente vai em busca Da espada do Warden Em vez disso A gente vai em busca Dos itens mais fáceis Por enquanto Porque eu acho Que a gente vai ficar Sem dropar o pole E também o óculos do Frank Que é pior que o pole É 2% Então já deixa eu ir lá Na prisão E vamos dropar Aquela espadinha do Warden Que é só 10% E vamos enfrentar Esse daqui Vai ser bem fácil né Já que agora A gente tá muito mais forte Olha isso mano A facilidade A facilidade Só precisa dar a espada Ai mano Não dropa de primeira Não adianta Enquanto eu tava farmando Aqui no boss Eu achei uma fruta No chão mano No server Rapaz Vamos pegar né Opa Acabei de dropar Aqui a espada Mano Na moral Rapaz Eu tive que matar Muito velho Mas muito ele Mano Era 10% Já demorou Só pra vocês Terem o nível E eu já tô Galera Começando a entrar De marinha Porque tem um itemzinho Que eu preciso Derrotar alguém Só que sendo marinheiro Então vamos lá Pegar esse primeiro Tá A gente já vai começar Aqui então Virando marinheiro Vamos caçar agora Um player pirata Eu acho que já vai ter ali Na jungle né Vamos pegar um minhadinho Isso aqui é maldade Cara Fazer um balde De hunter De marinha Peraí mano Se tiver aqui Olha Fuzileiro Como um fuzileiro Na Galera Eu acho que talvez Eu não consiga Talvez né Vamos matar aqui rapidinho Ai É Não vai dar galera Caraca A gente precisa de 250 mil De honra E conseguimos aqui Quase todas as espadas né Todas as armas foram Mas vai faltar ainda O bação do Enel Olha isso velho São 14 A gente tem 13 Mas agora São os acessórios Que a gente tem que pegar E são 8 galera Então é rapidinho Vamos já começar aqui ó O que fica escondido Que é o chapéu do Mihawk Pronto Fala aqui agora Com o carinha Beleza Vamos pegar Como assim Eu tô pronto Meu Deus Vamos precisar de status Pelo menos o item Aqui do Enel Já dá pra pegar né Vamos falar aqui com ele 2 segundos E pronto Agora a gente já tem aqui Os tomões dele E a capa de Marine Forge né Então vamos ver aqui ó Segredinho Rapaz Entra aqui velho E vamos falar com o cara Que vende a capa Por 50 mil Robux Ou 100 mil Robux É isso Beleza Compramos velho Agora a gente tá com 2 itens Ao mesmo tempo Vai faltar ainda 3 acessórios Galera Que é um Aquele chapéu Mano De espadachinha Vou ver se tem um código Pra eu resetar ainda É Eu não tenho mais código De resetar status Galera Só no segundo Se é o terceiro Fazendo trade Ou com fragmento né Mas como a gente não tem Então eu vou em busca agora Do último item que falta Galera Pelo menos o possível né Aqui eu não vou conseguir Por causa dos status Mas eu consigo pegar o chapéu Da marinha Que é 250 mil de honra Eu já derrotei Mais ainda galera O Enel E meu amigo Eu já tô com 240 mil De bounty aqui Honra né No caso agora E literalmente Eu não dropei Eu tô falando Aquele bastão ali Tá impossível Mas tá tranquilo né Vamos pegar as nossas 250 mil de honras E o itemzinho Que tá faltando Aí só mais um pouco Boa Agora eu clique Aí ganhamos 12 mil 250 mil De honra galera Vamos caçar alguém E chegamos aqui galera Eu já vi um cara ali no meio Rapaz Vamos buscar ele Olha Tem um cara ali mano Vamos lá Por favor Não seja level 1 bilhão Agora mano A batalha das light Já peguei ele desprevenido Boa Ali não acerta mano Caraca Eu não acertei ele Que isso Vem pro PVP então Já tá muito E na mimir cara Nossa Lagou tudo Toma essa então Ah ele tá sem estambida GG galera Conseguimos aqui O chapéu da marinha E meu amigo Falta dois itens galera A gente conseguiu então Quase tudo do game né Faltou aí mano O chapéu Do Mihawk Mas a gente vai precisar de status né A gente não tem status reset Porque é uma série free to play Tá faltando também mano O bastão do Enel Também mano É muito difícil Vocês viram E o óculos do Frank Que é mais difícil ainda galera Mas no futuro Eu pretendo aí Realizar mais três Conseguir aí A gamepad drop chance Mas por enquanto O tudo isso É literalmente Tudo pra free to play Né galera Depois a gente avança aí Tentando pegar Sem Ou com a gamepad Trocando e tudo mais E é aquilo galera Pra na gente evoluir O bisento Vamos precisar também mano Ser mais forte né Porque não dá pra enfrentar E solar o Barba Branca Assim Cara a melhor fruta Do Blox Frutos Acabou de aparecer na loja E é por isso Que eu já tenho que farmar dinheiro Galera Porque falta bastante E tem um problema Que falta apenas Uma hora Ou seja Vamos começar aqui A fazer o dinheiro Rapidinho Que é basicamente Farmar aqui na prisão Galera Onde tem três bosses Muito perto né Diferente de uns outros lugares aí Que meu amigo Se eu fosse farmar Skypiea galera Eu teria que voar Só pra derrotar cada boss E eu já derrotei bastante boss Tanto é que eu tô quase com um milhão Velho Tamo se aproximando Perto da fruta E vai ficar de boa hein Nossa Eu farmei muito dinheiro Cara E pior que foi rapidão galera Cês não tem noção E olha Eu vou pegar level 700 hein É perigoso Mas eu vou sentir saudade aqui Da mobilidade dessa fruta Velho Que na moral É muito rápida Light né Aproveitar aqui galera né E nossa Nossos pontos Tão muito ruimzinho Vou começar aqui O Pamili Comenta aí Qual fruta Que cês já acham Que tá na loja Inclusive Cara Eu acho que eu já Deu spoiler ali O pano mili hein E falta só mais 220 mil Pra melhor fruta Do Blocks Os outros caras Vamos pegar aqui então Agora o diretor Guarda hein E finalmente galera Um milhão e duzentos Solta muito pouquinho Se eu derrotar esse Mais aquele ali Do outro lado Ih Não tem nenhum boss Aqui do outro lado Mas também serve Minion né galera A gente vai conseguir Ah eu lembrei que tem um baú de diamante Aqui atrás Tá Aqui ó Meu amigo Um milhão de anos De Blocks Trudos né Agora mano É só a gente clicar aqui Na housezinha Vamos pegar esse baú mesmo E pronto galera Um milhão e duzentos Corre aqui pra loja Tá Fala com ele Meu Deus velho Faltando 33 minutos A gente vai conseguir A buta velho A fruta melhor do jogo A mais forte Mais rompia velho É tudo tá ligado É bom pra farmar É bom pra pvp Mas agora A gente tem um problema Por que? A gente pôs tudo Em fruta Mano A gente tá lascado Mas tá bom Pelo menos Estamos aqui Com a fruta agora Mais forte Mas ainda faltam Muitas coisas galera Como estilo mais forte A gente ir pro segundo cia Então vamos lá Vamos começar essa jornada E vamos pra Na última ilha galera Nossa Eu não tô acreditando Simplesmente Pegamos a buda né Agora vamos lá Pra fonte E no segundo cia Onde que a gente vai farmar Proamente dinheiro galera Vamos em busca do estilo Do Water Kong Fu Vai ser top Que é logo do Jinbei Então vamos farmar Porque tem um clique Mais rapidinho né Com esse estilo E também Porque ele é muito mais forte Que o Combat Sério O Combat é muito fraco Se eu não me engano Ele é 3 vezes menos O dano De um estilo normal E tamo chegando De marquinha Cara É o Drip Isso é louco O cara já tá Level 76 Usando barco grátis E bom Bora dar uma bizonhada Se ele tá spawnado aqui né Que é o Boss Ah Ele tá logo ali Meu amigo Cara Eu tenho quanto de mili Duzentos Eu quero ver muito O pior é que eu acho Que dá pra soar Mano Pera Pera Nossa velho Eu não tô Não E olha Eu consegui usar um código Galera Obteve reembolsos Eu usei esse código Subinclisaru E cara Salvou hein Nossa mano Eu achava que eu tinha parado Tipo Perdido todos Então vamos reembolsar aqui Eu vou colocar 1300 em soco E agora né Vamos colocar 500 em vida Só pra não morrer Igual um papel E colocar mais ainda Mano Agora vem Agora vem Que eu vou ter que assar no suco Saiu da jala Menina Agora admin Tá online Quero ver Vem Nossa mano É tão rapidinho De solar esses bosses Na moral Se fosse na fruta Ia demorar muito mais Coloquei até outro acessório Porque aquele é pra fruta né Seria muito bom Ganhar o óculos dele Que é um dos melhores itens Galera Na realidade É o melhor item Do primeiro cia Só que né É 2% Pra pegar isso daqui Chega a ser De 1 a 2% 2% Da se provavelmente Paga em pé de drop Então é insuportável Pegar velho Esse óculos né É muito difícil Mas conseguimos aqui já Um dinheirinho 20 mil Mano Eu preciso de muito dinheiro Eu acho que custam 70 mil Só o estilo do Sanji Ou 250 mil Por aí Eu vou voltar pra prisão galera E eu vou farmar tá Eu não vou ficar com esse estilo de luta não Senão vai demorar Então vamos pegar lá Um melhorzinho Que é por enquanto O estilo do Sanji E depois a gente evoluir Pro Fishman Karate Depois desse boss Já vamos conseguir pegar Galera O Death Step Que já vai dar uma ajudadinha Aí a gente começa a farmar Pro Fishman E vamos salvar O dano que a gente aqui né Faz com o clique Então ó Deu um hitzinho 541 Agora vamos comprar aqui No Sanji Habilidade E caraca Ele mudou Que que é isso galera Rapaz Opa Tá faltando aqui E aí tios É Tá todo de preto mano Antigamente era um amarelinho Então vamos aqui pegar Rapaz Agora hein Vamos lá galera Hahaha Meu amigo Estamos preparados Tá faltando um Fishman Karate Que eu só 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 no Fishmanzinho Beleza Um clique aqui agora 800 de dano Galera Tá muito mais forte E olha Chegou um Buda User galera Só que eu já tô preparado aqui Rapaz O cara veio Mesmo pra gente Galera Agora eu vou rebocar ele Volta aqui Meu amigo Nossa vai faltar ainda Um pouquinho de vida Pra gente recuperar E eu vou buscar ele Ai eu exijo vingança aqui Rapaz Vambora Vambora Ih O cara mano Sem PVP Ih Sem PVP é nada Beleza Já tô a essa Opa Vambora mano Vambora Acabamos com ele Não vai Ativou até o Black Lag Já foi a mimir Meu amigo Não vai dar nem tempo E ele tá lascado Se ele vir Porque ele tá Galera Com vários estilos Tá ligado No caso Ele upou espada Então ele tá sem ponto Em alguns locais Eu solpei força e defesa Aqui eu tô bruto Rapaz E esse é o nosso último boss Galera Vamos lá Pro segundo Cia Rapaz O bicho não para De peidar aqui Mas tá bom galera O importante É a gente ir pro segundo Cia Logo E eu tô juntando já Pro Fitchman Karatê Pra pegar no próximo episódio Mano Que a gente vai conseguir Velho Esse Fitchman Karatê Custa 750 mil Cara A gente tem que farmar Muito dinheiro Quando é assim Na moral Velho Rapaz Eu só queria Tá milionário No bloco Estrutos E aqui A gente precisa ir Lá pra ilha É Precisa ir pra prisão Agora E já tô chegando Aqui na prisão Mano Vamos pegar aqui A missãozinha A chave Também Vamos lá Caraca Eu não consigo sair do barco O que aconteceu ali Tá bom Mas aqui Falamos agora Com o detetive Conseguimos a chave E vamos lá galera Pra ilha de snow Acabei de chegar Vamos enfrentar O almirante de gelo Rapaz Acabei de chegar Vamos enfrentar Aqui o almirante de gelo Meu Deus Agora a gente tá atunado Oxi O que o Yeti tá fazendo Aqui dentro Tá bom né Tá bom Acontece umas bizarras Quando a gente entra Nos servidores Eu não sei o que que tem Aí Só falta só mais um pouquinho Derrota ele Nossa véi Não não Tipo É muito apelão Vocês tão vendo Que eu tô tipo Evaporando os bichos Tá bom Agora eu vou até Usar o homezinho Pra ir pro meio E finalmente Né galera Caraca Nem parece que a gente Começou aqui Já a farmar Mano No Bell Pro Tamo com a Buda Que é literalmente A melhor fruta do jogo Agora eu tenho que ir em busca Do estilo de luta Mais forte Pra combar com a Buda Que é o Fushiman Karatê Mas infelizmente A gente não teve dinheiro E olha Só pra pegar essa Buda A gente tem que fazer Um Inspirirum Pra pegar esse dinheirozinho E bom Agora no segundo Sia Já vai dar pra gente Conseguir raça Stats Rehole Um monte de coisa Né galera E finalmente Dá o clique Eu quero ir embora Desse Sia E GG Mano Tamo junto galera Chegando aqui No segundo Sia Com a melhor Buda Aqui A melhor fruta E também agora Vamos em busca Do estilo de luta Nossa Vamos em busca De tanta coisa Vamos começar a farmar É pra ontem Pra isso Eu já vou começar Girando uma fruta Afinal galera A gente vai precisar De uma de um milhão Pra pagar ali A fruta do Doflamingo E é Consegui uma mera E eu nem sei Quanto tempo vai demorar Mas eu só sei Que eu tô de Buda Então o negócio Pode ser até que rápido E a primeira missão Tá feita Meu Deus Eu pei só um nível E eu vou pegar Level 775 E já dá pra eu farmar Nessa área E eu comecei a farmar Até level 850 Pra liberar Um puzzle do Coliseu Só que enquanto eu farmava Começou a Fector E mano Vai começar uma Fector Daqui 30 segundos Tá O caos já tá começado Né E meu Deus galera Tomara que a gente Consegue Ah não Os caras já tão se matando Tá Se a gente der sorte A gente consegue Porque meu amigo Foi muito dano Mas eu acho difícil galera Tem muito cara aqui Olha essa maderna Calma que agora vai Agora vai Meu Deus Vem 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 Opa Ganhei a fruta Ganhei mano Ó veio uma spike Mas eu que ganhei A Fector E bom Como a gente ganhou a Fector né Meu amigo Já dá pra dar uma giradinha Vamos ver o que que vai vir E Ah mano Não na moral Tá vindo uma fruta Muito ruinzinha Finalmente a gente já pode Pegar aqui a próxima missão E meu amigo Eu vou ter que derrotar 50 piratas 50 piratas E pra essa missão Bem no final Eu vou usar um código Já que a gente vai ganhar Muito mais XP Derrotei a maioria Tá na hora agora De usar o código Consegui usar um Agora vamos lá Eu tenho 20 minutos E tem que ser os mais famosos Da minha vida Literalmente Ai ai Opa Mais um NPC E já derrotamos Nossa agora a gente vai upar Ganhamos 6 levels E eu só tenho que derrotar agora O boss da mola Começa a nossa luta Só vai ser um pouco fácil né Porque a gente tá com a fruta suprema Meu amigo Já derrotamos ele E completamos outra missão Fazendo a estratégia De pegar a missão do Bartilo E ao mesmo tempo Essa do level 850 Uma segunda estratégia Que a gente precisa fazer É pegar galera A fruta Porque falta ainda Uma de 1 milhão Pra simplesmente Ter a passagem Indo pro Doflamingo E depois ir pro terceiro Porque sem essa missão A gente não consegue Então eu já tive a ideia De ficar simplesmente Reentrando em vários servidores Porque como acabou Aquela Factor Um outro deve estar iniciando Chegamos na ilha aqui Do Jardim Gigante E olha Tem uma coisa Que a gente precisa fazer Que é pegar O Sharkman V2 Eu tô com 263 de maestria Mas cara Eu preciso de 400 E 1500 de fragmentos Mais ou menos Ou é 5 mil Acho que é 5 mil Mas tá tudo bem Vamos continuar farmando Nessa ilha Pra sair logo daqui E opa Eu fui na missão errada E eu fui atrás Do level 1000 Porque simplesmente A gente já consegue Evoluir as raças Pra V3 Só que tem um problema A gente não tá Com a melhor raça Afinal a gente Virou humano Level 1000 chegando E galera Vocês não tem noção Vamos pra próxima ilha Que é insuportável Isso porque Cada missão Eu tenho que ocupar 50 levels E são duas Ou seja São uma Pra cada 50 Eu não tô acreditando Nisso E o meu estilo de luta Ainda tá com 337 de maestria Isso significa Que a gente precisa De mais ou menos 63 É Então vai demorar Um pouquinho Só Pra eu pegar O Sharkman V2 Que eu tô preocupado É com a fruta Galera Serião Eu não consegui Uma Quake Até agora Aí chegamos Agora o puzzle Das raças V3 e V2 Tá liberado Vamos pegar o barco Zão aqui E ir pra montanha de gelo E eu vim até No NPC De fruta De dar uma giradinha Né Vamos ver Mano Chegamos perto Será que alguém Troca uma magma Pelo uma Quake Eu vou perguntar Vamos lá Então galera Alguém Troca magma Por Quake Meu Deus Na moral Mano Ó pessoal Ah velho Por favor Troca logo Eu não tô aguentando mais Galera Vamos dar essa magma Logo Por favor Ó Troca pela Quakezinha Aí de cria Vou até colocar Uma flame Aqui O cara saiu Meu Que que é isso O cara não vai trocar Eu vou chorar Mano Ele tá falando Se eu tenho outra coisa É meus amigos Eu não consegui A Quake É rir Pra não chorar Chegamos galera Na metade Dessa ilha Literalmente Level 1050 Vamos pra próxima missão Não Não é possível Vem Como é que pode Nossa Pra nessa ilha Aqui é chatinha Hein Quem sabe Sabe Mas relaxa Que tá até que Muito de boa Com a Buda E o autoclicker E eu prefiro Eu prefiro até Outra missão Galera Porque eu ganho 22 milhões XP E nessa Eu ganho 24 Mas eu preciso Dar uma andada Gigantesca Eu preciso derrotar Mais um minion Então a outra Eu acho que Acaba até Compensando mais Aí derrotar Aqui o último Beleza Completamos a primeira Missão Dessa ilhazinha E eu acho Que daqui 50 Leves Eu acho Ainda né Eu consigo A 400 de maestria No Sharkman Pra evoluir Ele pra V2 Logo Level 1100 E meu amigo A gente vai ter Outro desafio Galera Porque além De pegar tudo isso Os fragmentos E a maestria No Sharkman Eu tenho que dropar Aquela chave azul Que é do Tidekeeper Né velho Que é da última ilha Lá do Kaido Só que não está lascado Porque o negócio Não é fácil não Galera É uns 2 a 10 De por cento E tipo assim Ser que pede 2x drop É mais difícil ainda Então agora Eu vou cronometrar O tempo Pra toda hora Eu ir lá E amassar Mano Esse bicho O Tritão Inclusive Eu estou indo Pra ilha dele Agora E ele está aqui É embora Eu por favor Já dropa a chavezinha Se sente só preso A pegar uma vez Galera Porque é pra sempre Tá Ele está com a metade Da vida Meu Deus Ele spawnou ali O Cia Bicha Ele vai dar um tiro aqui Vai com a metade Da minha vida Quase Vai Meu Deus Mano Morri louco Cara Ai Olha Esse Cia Bicha É pior que o boss Tá Não dropou uma vez E mais um Eu derrotei E não veio E eu fui farmando nele Até simplesmente Vim a chave E mano Eu peguei de terceira Aqui Cara Meu Deus Eu não estou acreditando Foi muito rápido Velho O que que é isso Mas tá bom Galera Vamos falar lá E com o Dai Grok Eu espero aqui Que realmente Já dê Ó Pronto Agora galera A gente já pode pegar O Fishman Cara TV 2 Mas é claro né Falta aqui mano 5 mil fragmentos E 400 de maestria Mas tipo A pior parte Já foi Eu acho Antes disso Deixa eu dar uma giradinha Será que tem tempo já Ai rapaz Jamais Não tem tempo é nada E eu vou começar as raids Já galera Porque meu amigo Eu tô muito perto Aqui de 400 de maestria Já vou colocar aqui Red Beleza Agora é azul E verde de novo E azul Meu amigo Ativamos o código secreto Eu vou começar com a raid Mais fácil galera Eu acho que a gente sola hein Logo a da Flame Eu vou gastar essa Spin né Meu amigo É mais Spin Meu amigo É mais Spin Vai já gasta Cadê essa raid da Flame aí Mano Que eu vou amassar ela Coloquei Beleza Iniciei Rapaz Eu tô é com medo E mano Eu acho que eu vou spawnar Mas é muito longe Depois dessa raid Que eu esqueci De setar o spawn lá Na fabricazinha Sabe E eu acabei a primeira ilha Caraca mano Eu vou solar a raid Eu tô de boa Mas eu vou solar Solo véi Vambora Que eu preciso de 5 mil fragmentos Aí Terceira ilha Mano Realmente Tá até que bastante fácil Bom Ainda não chegamos no boss né Que é o terror da ranqueada Vamos pra penúltima ilha Depois desse minion Última ilha Vamos enfrentar o boss galera Tomara que a gente não vá mimir Porque eles tem uns ataques Muito mais fortes Cheguei Rapaz O boss vai spawnar em 5 segundos Tá Por enquanto tem que ficar Meio de longe Dezão mesmo Sinistro Opa Ah não Nossa Desviei disso Caraca Eu vou preparar o teleporte Especialmente Só né Pra ficar desviando E ó Tomei um hit mesmo Tomei mil de dano Imagina ser aquele solzão Que me acerta Aí Aí eu vou a mimir Opa Errou o ataque ali Eu acho que eu vou conseguir Galera O boss já tá com a metade da vida Eu vou acabar com ele no soco Vem mais aqui Que eu te derroto E nossa A vida dele tá vermelha Acabou galera Na moral Vamos farmar esses fragmentos E como eu não tenho a mera Eu literalmente não posso despertar Mas eu ganhei já os mil fragmentos E terminei a última raid galera Finalmente Agora A gente pode só masterizar aqui O estilo de luta E já vamos conseguir o Sharkman V2 400 de maestria Vamos pegar o Fishman Karatê Beleza Só aqui galera E pronto Mano Agora a gente tem aqui O Sharkman V2 Que é mais rápido que o V1 Ou seja Com a Buda Vai ficar perfeito galera E mano O server aqui O todo tá vazio E começou uma Factor E vamos finalizar ela né galera Caraca mano O server tá vazio Duas pessoas Só eu e o cara Aí Só aqui Galera conseguir a fruta Uma de um milhão Uma de um milhão Uma de um milhão Meu Deus Meu Deus GG GG Uma de dois milhões Coisa fruta mítica Cara Meu Deus Galera Consegui uma fruta mítica Essa daqui vale muito mais Do que uma quake Cara Meu Deus Galera Nossa Aí vem uma shopping Ali girando Meu amigo Pegamos agora Uma mítica Muito OP Então eu farmei Até masterizar O estilo Do Fishman Cara TV 2 Mano E eu achei O inscrito aqui Veiar só espada Rapaz Meu amigo O cara tá Solpando de espada Galera E ele quitou Que isso Nossa Foi muito bom Achei do nada Veiar espada Velho E finalmente 300 de maestria Galera Tá vendo esse cara Tá vendo esse cara Tá vendo umas 300 Às vezes o cara Não desiste Velho E eu já tô como Ó O pano haki Do armamento Falta só as pernas Mas agora Dá pra fazer aquele Clássico como Mano Que eu uso pra PVP Que é o X O Z E o C Meu amigo É muito OP E olha Ele tá vindo aqui Eu vou até me transformar Eu vou mandar o combo Nele galera Agora Aí ó Tome rapaz Já deletamos E eu tô indo Pra ilha do barcão Eu vou ver Se eu tenho ainda Mais um Código né Que na moral A gente tá Precisando Velho Ainda tem 250 Levels Eu já tô farmando Há muito tempo Aqui vai dar pra gente Conseguir a máscara Do Gol Galera Que é muito bom Pra fazer algumas Rides Já que por hit A gente vai roubar A vida dos NPC Player Tudo Tudo que é Tudo que é Minion A gente farma Mano Até boss E eu vou sair Dessa ilha Mais ou menos Level 1350 Rapaz Haja level E bora começar aqui Tem outra estratégia Que a gente Não ir lá embaixo E farmar Porque os NPCs Iam ficar muito longe Então né Só ficar nesses de cima E é por isso Que é tão bom Farmar aqui galera Porque os NPCs São tudo pertinho Consegui hein Bora Bora Vamos começar a farmar Com 2XXP Tá bom Só sei que eu não posso É desgrudar do PC Literalmente E esse dobro de XP Foi sinistro A gente conseguiu O papo level 1300 Tá Vamos em 1250 Rapaz Vamos farmar ali Na cozinha E cara Aqui é melhor ainda A gente tá com 36 Ectoplasma Eu nem lembro Quanto custava Mas Eu acho que é bem carinho Se eu não me engano E não é carinho É nada Custa 50 ectoplasma Então já já a gente compra Vai ser o nosso Melhor acessório né Já que literalmente Como a gente tá aqui Ficou muito difícil De pegar né Os drops de bosses Então a gente compra Mais um ectoplasma Eu consigo comprar A máscara dos Goal Galera E pode ser meio Vantajoso A gente fazer essa raça Mas o problema É que tem que pegar Uma tocha Que dropa desse boss Então vai ser meio difícil E como acabou O nosso boost Vamos comprar lá A máscara dos Goal Galera Ai rapaz O nosso novo Melhor item Isso porque essa máscara Vai dar pra gente Speed até Olha isso Mais 500 de energia E fora que agora A gente rouba a vida Dos NPCs E eu vou ver Se tem mais um código Tomara que tenha Por favor Na moral E consegui Beleza Foi Sucesso Agora é só Farmar de novo Consegui até Uma chave aqui Ai rapaz Eu acho Que talvez Ah não Essa é a chave Da Rei Goku Cara Beleza Vamos liberar lá Ou será que é aqui Ou não É da Rei Goku Aqui Sabia rapaz Level 1400 Consegui Consegui Até a Rei Goku Velho A espada secreta E agora Já já Eu vou ir pra próxima ilha Mas por enquanto Eu tenho que ficar aqui Rapaz E eu tô na última ilha E vocês lembram Que eu consegui Uma fruta mítica GG 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 Uma de 2 milhões Uma fruta mítica Cara E bom Depois a gente vai precisar Trocar velho Por causa né Que essa fruta Se a gente gastar Ela custa 2 milhões e 600 A gente pode trocar Por piores E assim Gastar lá No de 1 milhão Mas assim A gente já economiza Sabe E eu terminei aqui A missão 1500 Vamos lá pro Coliseu Galera Fazer a missãozinha Antes disso Deixa eu dar uma giradinha Nunca se sabe Se a gente vai ganhar Uma quente Rapaz Me dá quente Me dá quente E veio uma aquilo Beleza Não foi uma das melhores Deixa eu pegar o código Que não pode faltar E é só ativar o código No caso Y Agora o símbolo do infinito O quadradinho aqui O S O M Meu Deus Agora cadê o F Beleza Aqui eu já sei de cor Rapaz Conseguimos agora O chapéu deles Meu Deus Mano Chegou uns cara Muito louco Então vem então Então vem Então vem que agora Rapaz Eu também sei combar Vem Vem pro combo Vem pro combo Meu Deus do céu Mas vem pro combo Que eu vou te amassar Rapaz Vem que eu tô de buda Meu amigo Então já que amassamos O cara né Ele quis ir pra cima Mano A humildade da cenoura Pra trocar essa shadow Galera Pra gente não sair tão perdendo Vou pedir uma buda E uma quake E cara Tomara que alguém Mande no PV Por favor Eu quero sair logo disso Consegui achar Beleza galera Bora trocar aqui Meu amigo Pelo menos A gente ganha uma fênix Né meu Mas pelo menos E aqui a gente fica Com a quakezinha Pra doar pro doflamingo E mano Foi logo no meu grupo Que eu chamei Porque galera Não gostava Difícil de achar Mas conseguimos Ainda bem Mano Bom É só enfrentar agora O doflamingo E né Já manda aqui a fruta Pro cara Rapaz Tá bom Agora só precisa achar O doflamingo Opa Achei a lenda aqui Calma aí Velho Já tava miada Alguém foi a mimir Pra ele Mas tudo bem Derrotamos Aí Agora sim galera Fala com o Red Game Derrota o Hippie Indra Vê essa cutscene De cria E finalmente Terceiro Sia Né galera Eu não acredito Depois de horas Farmando Sem Game Pass Sem nada A gente conseguiu galera Meu Deus Último Sia E a gente tem que farmar aqui Fazer mais aventuras ainda Então tem muita coisa Podem comentar aí Bloxrus Pra apoiar mais ainda Essa série Porque meu amigo Se vocês quiserem Aí a parte 3 Vamo embora Esse desafio de um passeio em robôs Vai ser insano E vou ter que chegar No level 2550 E é claro né Eu já vou começar Pegando aqui a missão E eu tenho uma série De desafios Galera Pra esse vídeo A gente tem que despertar A puta E esse é o primeiro O resto dos desafios Vão ser revelados Conforme o vídeo E aproveitando Esse push de XP Que eu tenho aqui né galera Dos code game Meu amigo Que nunca me abandona Sério Esse daqui é muito útil Mas o melhor Dessa série mano É que a gente pode usar Qualquer coisa Pra upar né E eu acho que teve Desafios mais difíceis Quando eu cheguei Tipo nas últimas Ilhas do Bloxrus Com o Kilo O Spring Tá e eu tenho que subir De level muito rápido Mano Aqui a gente não pode Brincar velho Só sei que quando a gente Tá nesse nível galera Qualquer tempo do nosso Boost é necessário E eu tenho apenas 30 minutos Isso é muito pouco velho De verdade Não Se eu tivesse mais Até eu ficaria Mais de boa Pelo menos com isso aqui ó Eu já consegui 75 levels Sério A Buda aqui Mais o Sharkman Karate Do Tubarão V2 É muito OP Tenho 10 minutos Pra acabar galera E você tem aí 10 segundos Pra deixar o like Se inscrever mano Faz esse vídeo Eu não vou aí Você é louco galera Bora chegar nos 1 milhão de inscritos E bom Agora ficou hardcore galera Eu acho que ficou Realmente Insano velho Porque eu só tenho Agora o Farmas E o XP padrão Do Blox Roots Aí outro minion Que eu vou rebocar Cara a gente Já tá na Intra Island Pra fazer a Buda Awakening Eu vou ter que farmar 14.500 de fragmentos Então vou bater Até um certo level Pra gente ganhar Um máximo de defesa E também clique Vamos rebocar Boa Hancock Tomara que eu não ache Nenhum player Aqui no Blox Roots Velho Porque eu tô em server Público galera E o pessoal Pode aparecer do nada Eu rolo e tenho aqui Uma Rocket Tá bom Tava muito difícil De encontrar alguém galera Pra fazer uma raid E como a da Buda É a mais difícil Eu decidi chamar também Um amigo Só pra ajudar E lá vamos nós mano 3, 2, 1, bora Cara esse é o terror Da ranqueada Mas é a primeira Nessa ilha A gente vai ter que Acabar com os minions E tem mais 5 Tá suave Porque eu não cheguei Na terceira galera A partir de lá Vai spawnar os mini Budas E eles são muito apelões E ali tá ele mano Uau Engraçado que tem tipo Um minion né Ele segurando mano A passagem É muito doido E vem cá NPC Porque eu quero Despertar minha primeira fruta No modo free to play Cara Vambora Reboca todo mundo Cadê eles Passa por cima Ai meu Deus Galera Apareceu ali É o bichão Tá Eu vou ter que dar muito clique nele O bicho é imortal mano Não é a toa né Que também eu tô jogando Com essa fruta velho É perfeita A penúltima ilha E eu não tô acreditando Que eu tô chegando Nesse nível Velho Eu já tô aqui Há um bom tempo Farmando no bloco Mas não tá tão difícil Né velho Falei ali mano Com Buda e clique Cara É a melhor fruta Pra farmar Nesse jogo E eu nem cheguei No bicho Mas já tô tomando Um couro velho Mais um couro gigantesco Desses minion Derrotamos o último Que faltava E agora mano Já é pra gente Ruxar na próxima ilha Já spawnaram Vários mini Budas Do balacobaco E meu irmão Vou ter que aqui ó Ativar o modo Fujão também Ao mesmo tempo E lembrando que eu me preparei Tá Eu tô usando O item que rouba a vida Velho Aquela máscara do Gol Então eu tô velho 100% preparado pra isso Eu acho que a única coisa Que me faltava Era uma raça V3 Da também Sharkman Ou a Gol velho Porque aí eu poderia Roubar mais vida ainda Ai Mas tá achando que é fácil Né Rob Amigo Ainda mais nesse modo Cara Eu já tomei aqui Uma explosão Zona Perdi a metade da vida Vamos pra cima dele Mano Até meu companheiro Com a conta level máximo Tá apanhando velho Essa é a raid mais insana Ai 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 Mano Mil de vida Tá Eu vou ter que fugir Pras colinas O bicho tá cabuloso Tá acabando comigo Já tô só no poderzinho De água de longe Reboca ele Porque Aqui Aqui a situação Tá da feia Tá feia até demais Mas agora vai Opa Velho Derrotamos a nossa Primeira raid De Buda É Agora é só comprar E vai ser Tecnicamente fácil Porque a primeira habilidade Custa mil Velho Ou 500 É 500 Então é bem baratinho E a gente já tem A transformação Da Buda Cara Olha isso Então a partir de agora Já vamos aqui Comprar os restos Dos despertares E também Terminar todo aquele Farm Aqui eu compro o F E agora eu tenho o Dash E esse poder serve Como ataque Também Ai Pra essa habilidade Eu já tive que Farmar Eu já tô chorando Aqui O X é um tapão No chão E esse ataque Machuca Mano O C Cara A gente faz Uma rajada Da barriga Igual o homem De ferro Mano Sério Olha esse ataque Que épico Esse último ataque Deixa até né Velho Vou ser desnorteado Mano Esse ventão Cara É pior ainda Não dá nem pra chegar Perto do cara Com essa fruta Eu consegui Despertar a Buda Mas o próximo desafio Vai me deixar careca Eu não tô acreditando Que eu vou fazer isso Porque o item Já é 5% de chance De pegar E com Sem gameplay Vai ficar 5% mesmo Então 10% Que é pegar galera O cálice do Ripindra É Esse vai me dar Um trabalhaço Já estoura Esse minion No soco E ó Vou até usar Um código aqui Beleza Agora tem um XP E ai galera Meus códigos Não tá funcionando Eu acho que Eu vou ter um ataque Do coração Meus códigos Acabaram Cara Acabou Meus códigos Eu tenho meus 20 minutos Preciosos aqui Pra farmar Sai fora Veio Já tô Já tô ficando aqui Como Farmacêutico Velho Careca Louco do farm Filha da mansão É um dos lugares Que tem mais bosses Só que Tem dois Pera Dois não é tanto assim Né Aqui também vai ter Muito elite boss Velho Pra gente caçar Porque o que eu quero mesmo Galera O Hip Indra É pra liberar os portais Mano E eles depois Vai me ajudar muito Mas primeiro Eu tenho que derrotar Esse último minion Aqui Ahê cara Eu tô evoluindo E nem parece Que algumas horas Atrás Eu tava no porto Eu tenho 10 minutos Pra acabar Galera E você tem Aí 10 segundos Pra deixar o like Se inscrever Mano Faz esse speedrun aí Apareceu bem Quando eu falei Na moral Boa Maldade 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 Calma aí Deixa eu farmar Esse boss Deixa eu farmar Se bem que eu já dei O meu dano Eu acho que Ele não quer meu bot Não mano Eu acho que ele quer o boss Porque se não Já era pro TI Da mimir Mas meu amigo A minha força aqui Também tá absurda Né cara Só tem um problema Se eu enfrentar alguém Com raça V4 Coisa que ele deve ter Porque olha aquela zona ali Mano Um cara não tem uma asa não Um cara tem uma asa delta Ali velho Do futuro Aí eu tô lascado E ó Foi duas pessoas mano Vamos em busca do cálice E uma coisa que vai me deixar Realmente Irritado Cara É alguém me derrotar Com cálice na mão Imagina eu perder Cara Já é difícil de pegar Ih Cês que pensa mano Os Vault Hunters Estão aí online Certeza O bom é que Pra cada elite boss Eu ganho um level né Então eu tô upando E fazendo essa missão Ah velho Eu já tô tomando danos Não posso nem pegar missão E ele tá no porto Eu já tô como BVP desabilitado mano Entro no servidor E acabou mano Desabilitado na hora O homem ali também quer Galera O cálice Eu não vou nem tentar Só sei que a partir de agora Eu vou sair revocando geral Eu não aguento mais Tem que dropar desse Cês viram aí Alguns takezinhos galera Mas tipo assim Eu já tô matando muito mais mano Porque senão o vídeo Fica gigantesco Imagina tipo Três horas de vídeo velho Onde é o pano Aí não dá Ninguém vai assistir Então aqui pegamos Cálice do hippie Vou me aposentar Desses desafios galera Cês não deixaram de like E cês não comentaram E blocos trotos cara Ah já tô me atacando Aqui eu tenho uma certeza Que eu vou é de Vasco Mesmo mano Já me manda aí Pro Beleléu Ah cara Eu não vou nem tentar farmar Ufa Agora sim ó Com o PVP É o bom que gente Pra galera Ligar o haki Servidor público É o que não falta né E também pra ajudar A derrotar algum minion O bicho mano Porque olha isso Sério A galera ajuda demais mano Eu não tô enxergando Quase nada Liguei até o haki aqui Porque tá difícil E ó O bicho saiu da jaula Mano Olha como a vida do boss Derrete velho Tá tipo acabando ó Já tô como nesse vídeo Só doando o balde Porque já me mataram aqui Umas 20 vezes No mínimo velho ó E aqui Eu consegui Depois agora De tanto tempo Desbloqueamos os portais E o meu haki tá quase Inclusive no máximo Tá aqui como Torano Olha esse fundo velho Tá o caso Servidor Tem duas espadas Que eu quero muito pegar A Yama E a Tushita Porém eu vou precisar De level 2200 E também evoluir Muito mais Eu acho que vocês já sabem Qual que é a espada Futuramente que eu quero mais pegar né Mas por enquanto É esse o desafio Eu tô derrotando Um dos bosses mais fortes Desse Sia E a gente tá debuda né Cara Então eu não tô mudando Ainda mais despertado Que a gente fica Com mais resistência E eu vou ficar como Milionário dos osso aqui Cadê o evento do Roblox Que dava pra comprar XP Pelo que no tempo Esse não Eu já tava no Farmas Galera Mas reboca esse também A gente tá quase Na ilha do Big Mom Falta só um tiquinho Ainda tem esse Milion aqui Pra eu acabar com ele E depois dessa missão Eu já volto na Big Mom É cara Agora é o boss mais forte Mano Eu não acredito Que eu tô nele Vambora Que o Nubizão Sem Game Pass Aqui tá rebocando Geral Já toma aí E começou a raid De várias coisas Mano De fruta ali Do castelo E eu tô aqui Como? Eu quero meu XP Pera aí Vamos lá Spawnar uma Big Mom Assim é meio raro Mas chegou a hora Da gente Ir atrás Do Cálice E também derrotar Alguns Elite Bosses Pra liberar As duas espadas Eu tô aqui Com 17 inimigos Derrotados E a primeira espada Que eu vou pegar É a Tuxita Então agora Eu preciso do Cálice Eu vou ter que derrotar Vários Mano E vem cá O Elite Boss Ele é bem mais fraquinho Do que o Boss Então tá bom Tá de boa O cara tá de Dark Ele nem me acertou o C Mas agora Já partiu derrotar Vários Elite Bosses De uma vez E meu amigo Chegou o cara Aqui de Dog Não Véi Eu tô enfrentando Um mamador de Dog Não é possível Velho Ah cara Opa Ele tá pacífico Ele tá pacífico Que isso Esse Dog Eroser É parça E ele é Dog Skill ainda Aê Peguei gente Opa Tamo com o Cálice Ai véi Tem um cara aqui Ah não mano Na moral A gente tá com o Cálice E o bicho Tá vindo atrás de mim Mano Não vai dar pra fugir Desse cara Ele tá de Bramble Véi E ele corre muito Não Cara Foram várias horas Atrás do Cálice Ah o bicho Tá me rebocando Aqui galera Não véi Ô 700 de vida Que isso velho Ah mano Não fui a beber Nossa velho Agora eu tô muito bravo E não vim nesse Eu choro mano Que eu já tô No meu décimo Aê Veio Tá bom Pegamos Opa Beleza Ataca esse negócio aqui Deixa o hippie indra aí Que eu vou fazer a minha espada Agora corre né Pra gente Eu chamo a bomba ali no chão E vamos pro caminho lá Nossa velho Tá tendo um pvp muito louco aqui Eu tomei dano mano Como assim Imagina se é um morro velho É caminho daqui Aí os caras estavam de sacanagem Tá Aqui é o primeiro Ah lembrei Lembrei Eu tenho que derrotar primeiro os minions né Porque senão eu não libero nem a passagem Sabe Pronto Acabei com eles E entra nessa cachoeira aqui Então vamos lá Dá uma subidinha né Vai ter a passagem secreta Opa Se não é essa É a outra né Não é possível aqui Boa aí Entramos ó A gente vai ter aqui Cinco minutos pra acender Todas as tochas ali Apagadas né A primeira é bem fácil Porque ela fica aqui né Nesse altinho mano né Meio que nessa muralha Essa aqui também mano Mas a próxima é o terror da ranqueada Ela fica nesses abacaxi doido mano Eu tenho certeza que Quem já jogou Blocks Roots mano Já ficou perdido nesses abacaxi Haja abacaxi velho E logo o Hip Indra coloca nisso Ele tava trolando demais Quando fez essa missão E acabou meu Hip Indra Será que eu vou ter aí ainda chance velho Porque eu tô com a tocha Eu acho que sim Vou colocar aqui assim De mais uma Ou está funcionando normal Melhor ainda velho ó Sai aquela névoa doida Nossa e falando névoa Tem uma da espada Só bora aqui Enfrentar né O boss da Tushita mano ó Ele é de boa Porque ele é o mais fraco Desse Sia galera Ele não dá dano de jeito nenhum E a gente tá de Shark Karate né Então acabou aqui pra ele mano E Buda Já vamos pegar a primeira espada do Oden E finalmente a gente concluiu Nosso objetivo Vamos agora destroçar mais Esses zumbizinhos aí Que precisa sempre Aí fala com a espada agora Eu preciso ser digno Mas meu amigo Depois de ter rebocado Tanto elite boss A gente é mais do que digno Já arranca essa braba aí Da pedra aí velho Caraca Tira esse negócio Eu sei que eu posso morrer Tentando fazer isso Mas mano Eu quero ver a espada Já manda a Yama aqui Agora a gente tem a segunda espada E agora eu vou atrás Da melhor raça Que é a Shark V3 Que ela tanca muito dano E é bem forte Então galera Antes de eu pegar A raça mais resistente do jogo Eu fui masterizar as duas espadas E já pegar um levelzinho E agora Eu tô com tudo masterizado E eu vou voltar pro segundo Sia Primeiro eu vou pegar A raça Sharkman Será que eu dou sorte? Porque custa 3 mil fragmentos E peguei de primeira Ah não A minha conta principal Eu não pego nem lascando Geralmente eu até Chego a gastar Trilhões de robôs Assim Brincando Vamos fazer A V2 Aqui primeiro Eu tenho que pegar As florzinhas E tá de noite Então vamos pegar a azul Será que ela vai tá aqui Nessa ilha do Zop Eu olhei lá na outra Do Zop mesmo mano Que dropa até o negócio Dos atiradores lá Que dá pra comprar coelho e tudo Mas lá não tava não Vamos ver aqui Nossa Deve tá lá no cemitério Aí ó Agora vai tá aqui mano Que não é possível Nós achamos naqueles dois lugares Só tem um lugar né velho E encontramos ó Já vou arrebentar todo mundo Aqui no soco velho E a gente já vai ganhando Mais ristria Também velho A flor amarela Opa Dropa Falando em flor amarela Eu tô cagado Nessa conta Free to play mano Pelo menos a sorte é absoluta Vamos falar aqui com o nerd E a gente tem Agora A raça Shark V2 Somos imune a água Falando com o Aroi Mano A gente pode obter A raça V3 E pra isso Eu vou ter que derrotar Um Cia Biche Cadê esse monstro Dos mares mano Agora vou ter que encontrar ele E aqui apareceu Vem Caraca A minha sorte agora Que eu tenho tipo Duas habilidades né Quase digamos assim Eu tenho ponto de espada E também força Opa E eu posso andar ainda na água né mano Por causa da Buda Tá Eu acho que a gente Solou isso daqui Muito fácil velho Nossa imagina se o clique Funcionava aqui no Cia Biche Aí já acabou Vai vambora Completa essa missão da V3 Ele tá morrendo E a gente vai derrotar esse cara Volta aí minha skill Toma já esse X e o Z Opa Ganhamos ali a tag Beast Hunter Completamos a missão Bom Agora é só falar com a Roy de novo E comprar Nossa raça V3 Que vai custar Dois milhões Meu amigo Mas a gente agora Tá com uma resistência Anormal Por causa dessa habilidade Cara A Yama tá no máximo Eu tenho duas skills já Dela Mas ainda assim Eu prefiro né velho O famoso Cara Karate do tubarão E a última missão A partir de agora A gente vai pegar A Dual Cursed Dual Blade Dual Tuto velho A gente só tem que pegar Essa espada Pra encontrar a passagem secreta Primeiro eu tenho que falar Com o mestre da cripta Que é esse cara Então eu tenho que passar Pro outro lado agora Opa Deixa eu entrar Oh louco Vem Spawnou os esqueletinhos aqui Pera aí Deixa eu já como Tirar todo mundo daqui Vem Namora O Tuto de bicho Mano Nossa cara Foi quase um milhão Ah velho Os bichos não param de espaldar Eu tô percebendo aqui Que é infinito Tá Comecei aqui a missão É a da Tuxita né Eu tenho que falar aqui Com os NPC dos barcos Então vamos lá Passa pra frente Aí Mais um que eu tenho que conversar também Eu acho que é uns 4 ou 5 Vamos falar com mais um cara E pronto mano Peguei o fragmento de Alucard E a gente tem esse trekking agora Essa missão é easy Eu só tenho que né Pegar aqui mano A raid pirata Começou uma raid pirata Tá bom Eu vou ter que enfrentar todos esses piratas E derrotar lá o tanque Cê é louco Tem até o Gaming King aqui Eita E aí meu parceiro Já recebi aqui ó O fragmento de Alucard Mais um Dessa vez eu tenho que derrotar a Big Mom Então eu tô indo pra ilha dela E rapaz Spawnou um cara aqui também de T-recks velho Ah não mano O pior é que ele nem mandou eles velho Na moral Oxi ele é mais fraque que eu velho Ou ele é muito mais forte que eu Não sei Só sei que eu não dei recompensa e também não ganhou bounty Não sei lá velho Bora Spawno aqui esse boss Ah não mano Na moral Já vem aqui Eu tô morrendo é mais pra uma New York Matando T-recks E ele ativou o PVP de novo E agora a gente entrou na dimensão Celestial do Blox Roots Meu amigo Tamo aqui no lugar secreto Que tem várias pedras com essas tochas mano E agora eu só preciso Derrotar esses minions Essas caveirinhas muito doidas Se é louco nesse daqui galera Vai spawnar além da lá da Light Tá Tá bem ali ó Nessa outra pedrinha Coloquei Cara vai começar velho Rapaz O homem tá vindo Beleza Já ataquei aqui a Buda velho Liga clica clica O cara tá de Light mano É o boss velho E pior que é bem fácil mano Essa missãozinha né O Buda no caso Que mano Imagina se por exemplo Uma Dark Caraca Aqui já o negócio ia ficar mais insano Mas vamos lá Deixa eu aqui já enfrentar Esse boss velho da Light mano O cara tá capotando Tá entendendo é nada Só sei que eu completei essa missão Partiu então Entrar nesse portal velho Ah e a missão aqui da Tuxita Tá completada galera Só falta o da Yama E o da Yama é muito mais difícil Mas tá Agora o pergaminho vai sumir né galera Quando a gente fazer o da Yama também Chegou a parte fácil É só tomar dano Porque ainda tem velho Uma da Névoa Que meu amigo A gente deixa qualquer um mano Careca aí Beleza Consegui aqui Nossa velho Foi de primeira Geralmente Mas sabe só me dá o trabalho Mas tem o cara ali de mamute Começou a pior missão Névoa da miséria Essa missão aqui É rapaz A tenebrosa Ah e mal saindo aqui da mansão Já tô tomando dano velho O cara ainda tá com o hack Tá vamos lá galera Preciso derrotar esses bichos Com essas bolinhas roxas né E eles vão tá divididos Em várias ilhas Como aqui atrás E também vai ter lá na frente Ah ó aí ó Veio Por que que eu ativei o pvp Não dá pra ativar não velho Tá mas agora é só derrotar vários Então a ilha da mansão já foi As ilhazinhas da big mom também E o porto né Não pode deixar de fazer esse E halted castle Que é 100% de certeza Mano Tem muito npc aqui Ah eu já fui em quase todas as ilhas E essa bujeganga não saiu Ó saiu Tô falando cara Não é possível Ah o último eu tenho que derrotar O boss galera Do osso lá Aquele cara que dropa a foice de halloween Eu vou tá não né Eu tenho que morrer pra ele Mas tomara que a gente dê a sorte De pegar galera isso Tá eu tenho que pegar a chama dele ali Que é a essência de fogo Por favor Que venha aqui velho Porque na moral O louco de primeira Ufa velho Já como Vou até roletar aqui mais um pouquinho né Porque sobrou Vamos continuando aqui Oxe mais um Velho Pegamos aqui agora Pra spawnar os dois Eu acho né velho O boss E pegar o dragon E respawnar os dois É bom né Cara isso foi muita sorte Parando pra pensar velho Pegar dois itens raros aqui De girar no osso velho Foi um absurdo Beleza Eu só preciso morrer pra ele Então vem cá NPC Me derrote Só bora pra ilha Agora eu tenho que derrotar A mesma coisa da outra galera Os minion e depois o boss Que é agora um de dark E a buda é muito boa contra a dark Porque ela é imune Aqueles ataques galera Que cobrem um chão de escuridão A gente é tão gigante Que tipo assim Encosta no pé Tá ligado Aí o bicho nem estuna Direito Eu não sei o que acontece Mas é muito bom Aqui pra nossa fruta E o boss como Já nem consegue mano Ainda mais com a gente Todo bugado Ae Vamos entrar no portal E a última tá feita E agora galera Só deixa eu aqui né Derrotar esse NPC Ah cara Vai ser infinito isso daqui Beleza Deixa eu aqui ó Agora transformar mano Os pergaminhos Tudo aqui em pó velho E agora Juntando tudo A gente vai fazer A passagem secreta Com seis fragmentos De alucard Ó o diamantezinho Sendo formado Encaixou Agora tem um boss Ali atrás da pedra Velho Vem cá boss Ele aqui vai me dropar A Dual Cursed Katana Inclusive a gente Só pode usar galera As espadas dele A Yama ou a Tushita Pra dar dano ó Vem cá esqueletão Que eu quero logo A minha Cursed Dual Katana Mano Eu preciso dela Vambora velho Me indê velho Me indê aí Que eu tô precisando Mano Dessas espadas Agora sim O Nobre 100 Game Pass Tem agora A Cursed Dual Katana Olha isso galera A gente tem a melhor espada do jogo Chegou então a parte fácil De upar Literalmente Todos os nossos desafios Foram concluídos Agora a gente precisa Do level máximo Então eu tô na última ilha E só bora velho Pegar aqui mais XP Vem cá NPCzinhos Que isso homem Até consegui aqui ó A habilidade ZX E agora mano É a hora velho Bora fazer a farmada final Depois de tantas missões E também tantos desafios Finalmente VR Free to Play Consegue terminar O maior desafio né Sem Robux E sem MPS Pegando a melhor espada do jogo A melhor fruta Literalmente Pra tudo né Pra farmar e tudo E um estilo de luta épico mano Mas ainda tinha mais desafios Pra concluir Mas meu amigo Aí eu vou passar a eternidade né Imagina ir atrás do Leviathan Também cara Eu vou passar a eternidade